Bom dia a todos e todas. Vamos ocupar os assentos, por gentileza. Nós vamos dar início ao evento. Bem, eu sou Maurício Bruenise, coordenador executivo da Rede Nossa São Paulo, do Programa Cidades Sustentáveis. Hoje, a gente está promovendo o primeiro encontro com pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Foram convidados todos os candidatos, os pré-candidatos já anunciados. O Oded vai falar um pouco melhor sobre isso. E nós teremos, então, pela programação, a abertura com o Oded Grajeve, que é o coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo e do Programa Cidades Sustentáveis. Logo em seguida, a apresentação da Atletas pelo Brasil. Estamos aguardando a Ana Moser, que está a caminho. Na sequência, nós vamos apresentar um vídeo institucional do Programa Cidades Sustentáveis. Logo depois, vamos apresentar também a nova versão da Plataforma Cidades Sustentáveis, com incorporação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Na sequência, o Programa Cidades do Esporte será apresentado pela Daniela Castro, que é a diretora executiva da Atletas pelo Brasil. Logo depois, haverá a leitura do manifesto do Grupo de Trabalho Criança e Adolescente, da Rede Nossa São Paulo. E, na sequência, há o pronunciamento, a exposição dos pré-candidatos que estiverem presentes. Já temos aqui alguns deles, que vão se pronunciar face à proposta da carta compromisso, que já foi enviada previamente aos candidatos, a carta compromisso do Programa Cidades Sustentáveis. Todos os candidatos presentes terão até 15 minutos para se pronunciar em relação à carta compromisso e também fazer as suas considerações para essa conjuntura de eleições à Prefeitura de São Paulo. Eu quero, então, para dar início ao nosso evento, chamar o Coordenador-Geral da Rede Nossa São Paulo e do Programa Cidades Sustentáveis, Odé de Grajeve. Bom dia a todas e todos. Nós decidimos fazer esse evento, esse convite a vocês e aos pré-candidatos, pré-candidatas, à cidade de São Paulo, nas eleições desse ano, pela importância que a gente dá a essas eleições. E a importância que a gente dá, tanto à democracia, ao processo participativo, à participação da sociedade, ao voto consciente, porque achamos que, quanto antes houvesse um debate, apresentação de ideias, de programas, de considerações, de conhecimento sobre a cidade, conhecimento tanto da parte dos partidos políticos, dos candidatos, das candidatas, de cada um de nós, dos cidadãos, fazer com que o processo das eleições desse ano seja um processo programático, onde houvesse discussão de programas. A cidade de São Paulo, pelo fato de ter hoje, na lei orgânica do município, a obrigatoriedade de todo prefeito, prefeita eleitos, em 90 dias tem que apresentar um plano de metas para a gestão, como é que pretende deixar a cidade depois de quatro anos, mas também, nesse programa de metas, teriam que estar, obrigatoriamente, o programa eleitoral. O programa eleitoral terá que estar no plano de metas pela força da lei orgânica do município. Então, o programa que é apresentado no processo eleitoral, as ideias que são apresentadas pelos candidatos, pelas candidatas, terão que estar no plano de metas para servir à próxima gestão e também para acompanhamento da sociedade. Nesse ano, inclusive, a nossa esperança é que, pelo fato, por força e pressão da sociedade, a gente não ter financiamento de empresas nas campanhas eleitorais, diminuir o poder econômico no processo eleitoral e, consequentemente, no processo eleitoral e na gestão, que tanto danos tem feito à nossa democracia, nós achamos que é também uma oportunidade de valorizar os programas e as ideias que vêm dos partidos políticos, dos candidatos, não apenas, muitas vezes, do marqueteiro, que se submete à pressão econômica e que coloca o programa no ar, que é muito mais fruto mercadológico, do que realmente um programa que vai ser efetivado na próxima gestão. Então, é muito importante que esse debate seja feito o quanto antes. Muita gente dizia, bom, por que vocês estão começando agora, tão cedo? Estamos no final de mês de maio, as eleições estão em outubro. Eu não sei quantos de vocês sabem quais são as propostas dos candidatos, qual é o programa, e a gente resolveu dar voz àqueles que estão se preparando para as eleições, que pudessem compartilhar as ideias com vocês, compartilhar as ideias de quem está aqui, com a mídia, para que a discussão programática comece quanto antes. São Paulo é uma cidade muito complexa, muito grande, não é muito simples fazer um programa para a cidade, administrar uma cidade como essa. Então, quanto antes, e com quanto antes a população, os eleitores possam participar, a gente possa ter, que é o nosso desejo, tanto dos atletas pelo Brasil, com o nosso grande parceiro, com a Rede Nossa São Paulo, e termos uma cidade justa e sustentável. Nós convidamos alguns candidatos, que queria dar um relatório para você, um relato de como foi a reação dos pré-candidatos. O pré-candidato João Dória, por força de agenda, não pôde comparecer, mas está aqui um representante, o seu coordenador de programa está aqui presente. O pré-candidato Celso Russomano alegou que, nesse mesmo horário, ele tem um programa que ele faz ao vivo, que ele não poderá participar. O pré-candidato Fernando Haddad tinha colocado o comparecimento aqui, na sua pré-agenda, mas fomos informados, sexta-feira, que a pré-agenda mudou, ele não poderá participar por problemas de agenda. O pré-candidato André Matarazzo, ele mandou um e-mail, que ele fez a questão de mandar um e-mail, onde ele diz que ele reconhece a iniciativa, a importância da iniciativa, quer agradecer o contato, o convite, e apesar do interesse em participar e do comprometimento com os princípios do desenvolvimento sustentável, da transferência, da participação, ele não poderá comparecer, uma vez que o programa ainda está em fase de construção e deve representar, ele quer não apenas as ideias dele, mas as ideias de um coletivo, contribuição de muita gente, mas ele se compromete, ele não se sente confortável nesse momento de assinar o compromisso, mas se compromete em tempo hábil e, à luz do programa, avaliar a pertinência de assinar essas cartas e outras que serão apresentadas e permaneçam à disposição da rede em nosso São Paulo. Ele deu uma satisfação. Esqueci alguém, Maurício? Acho que dos precandidatos. Então, Laércio Bento, que não confirmou a presença, e agradecer aqui a confirmação e a presença dos dois precandidatos que desde o começo confirmaram a participação, a deputada Leisa Erlundina e o vereador Ricardo Yang, que são dois precandidatos, um pelo PP Sol e outro pela rede, que nós agradecemos a presença deles aqui nesse evento. Não convidamos todos os precandidatos, mas esses são os precandidatos que nós convidamos até agora. E acho também que o comparecimento, não comparecimento, aqui também é um ato, uma decisão política que deixa ao julgamento de vocês a avaliação daqueles que compareceram aqui e daqueles que não compareceram. Acho que já faz parte do processo político eleitoral. Bom, então esse é o sentido do nosso evento, nós vamos apresentar ideias que foram construídas pelo atletas, pelo Brasil, pela Rede Nossa São Paulo, que a gente gostaria que fossem princípios e valores e programas para sejam abraçados pelos candidatos. Esse é o sentido do nosso encontro, a gente contribuindo com ideias, com programas, com propostas que vão ser apresentadas aqui e a gente, na realidade, quer sensibilizar, mobilizar tanto a sociedade como os candidatos que se comprometam com esses princípios para uma cidade justa e sustentável. Então, muito obrigado para todos vocês que vieram aqui e muito obrigado pelos candidatos que deram uma satisfação, mas especialmente aqueles que estão aqui presentes e queremos agradecer e valorizar a presença de vocês, especialmente Luísa Erundina, Ricardo Yang e o representante do precandidato João Doro, que está aqui, mas deu uma satisfação e vai aqui também fazer seu pronunciamento. Então, os três vão ter a oportunidade de apresentar suas ideias para vocês aqui. Então, muito obrigado. Nós vamos fazer uma inversão no nosso roteiro, aguardando a chegada ainda da Ana Moser, que está fazendo esse evento em parceria com a gente. Esse é um evento em parceria, Rede Nossa São Paulo e Atletas pelo Brasil. Então, ela está a caminho. Então, nós vamos dar sequência agora, apresentando o vídeo institucional do programa Cidades Sustentáveis. E atletas pelo Brasil. E atletas pelo Brasil. E atletas pelo Brasil. O mundo passa por uma grande transformação de consciência sobre o papel de cada indivíduo hoje para garantir um futuro saudável e justo para todos os seres do nosso planeta. Em setembro de 2015, em Nova Iorque, os 193 Estados-membros das Nações Unidas lançaram uma agenda para o desenvolvimento sustentável, com 17 objetivos e 169 metas, que pretendem erradicar a pobreza, promover universalmente a prosperidade econômica, o desenvolvimento social e a proteção ambiental até 2030. A Organização das Nações Unidas estima que, até esta data, a população global vai atingir 8,5 bilhões de pessoas. Hoje, mais da metade vive nas grandes cidades. Só no Brasil, a população urbana chega a 85%. Para que este futuro seja mais justo e inclusivo, foram criados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como a Agenda 2030. A exclusão econômica e social é um gravíssimo atentado aos direitos humanos e ao ambiente. A adopção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável é uma importante senhora de esperança. A objetiva global é um plano de 15 anos para todo mundo. Inúmeras personalidades e artistas apoiaram as causas dessa nova Agenda Mundial. Vamos trabalhar! Vamos fazer isso! O programa Cidades Sustentáveis ajudou a organizar e participou de um evento paralelo à Cúpula das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável com a presença do governo brasileiro e da sociedade civil. Foi unânime no encontro que não podemos perder tempo. 2030 já está aí e cabe a cada município brasileiro transformar essas metas em realidade. Em 2030, eu vou ter 30 anos de idade e tenho esperança que até lá o Brasil cumpra essas metas. Eu vou lutar com o meu primeiro voto esse ano e será para prefeito. Irei pesquisar quais são os compromissos dos candidatos com esse tema. Eu também vou votar pela primeira vez para prefeito e terei muita responsabilidade na minha escolha. Tenho consciência de que temos pouco tempo até 2030. Temos pouco tempo, sim, e queremos participar desse desafio mundial em nosso país, começando pelas próximas eleições municipais. Para ajudar a cumprir a Agenda 2030, o programa Cidades Sustentáveis incorporou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e está lançando, neste ano de 2016, uma Carta Compromisso para que os candidatos às prefeituras brasileiras de todos os partidos participem deste segundo momento do programa e transformem ideias de futuro em políticas públicas. A Carta, baseada em princípios apartidários e independentes, compromete os futuros prefeitos a elaborarem metas para um desenvolvimento sustentável, com avaliação de resultados ao longo da gestão a partir dos 12 eixos do programa. Proteção, preservação e acesso equilibrado aos bens naturais comuns. Promoção de comunidades inclusivas e solidárias. Criação de políticas culturais que respeitem e valorizem a diversidade cultural. Incentivo a um padrão de produção e consumo sustentáveis. Proteção e promoção à saúde e ao bem-estar dos cidadãos. Erradicação da pobreza, da fome, do analfabetismo, do preconceito e da violência. Promoção da mobilidade sustentável, reconhecendo a interdependência entre os transportes e o direito à cidade. Entre outros. Nas eleições de 2012, o programa conseguiu a adesão de quase 300 prefeitos de diversos partidos, dos quais 22 são das capitais, além do Distrito Federal, com o compromisso de elaborar o diagnóstico do município a partir dos indicadores do programa e a criar metas para melhorar esses indicadores a partir das prioridades das cidades. Muitas destas prefeituras conseguiram realizar um feito valioso. Foram criados mais de 100 observatórios de indicadores a partir do software do programa Cidades Sustentáveis, para melhor planejar e monitorar as políticas públicas e a qualidade de vida dos municípios no curto, médio e longo prazos. e também promover transparência para a sociedade. O programa também mobilizou mais de 50 prefeituras a elaborarem seus planos de metas. Os signatários da carta receberam capacitação técnica para trabalhar com os 12 eixos temáticos do programa. Ao assinar esta carta compromisso, seu município irá participar desta rede de cidades e terá acesso às inovações tecnológicas para uma gestão eficiente, a informações estratégicas para a troca de experiências com outros municípios e poderá se atualizar sobre as boas práticas de desenvolvimento sustentável das cidades de todo o mundo. Sou prefeito de Itaúna, nas minhas nacionais. Prefeito de Paraty. Venho de Portugal, da cidade histórica, sul, Évora, Toscana. Eu venho da cidade de Blumenau, de Santa Catarina. Decido a me transformar na União Filipinas. Nesta perspectiva de troca, foi criada a Conferência Internacional do programa Cidades Sustentáveis em parceria com a Frente Nacional de Trefeitos, onde são compartilhadas a cada dois anos políticas públicas bem-sucedidas com cidades brasileiras e estrangeiras, onde há interação entre poderes públicos, sociedade civil e setor privado. Quando o senhor falou em mobilidade, falou sobre uma central de monitoramento do trânsito, é isso? Como é esse desafio em termos de gestão pública conseguir cada vez mais trabalhar a política pública de forma intersetorial? Eu queria mais detalhes, se pudesse me repassar, a respeito de políticas de incentivo ao uso do carro elétrico. Foi lançado também o prêmio Cidades Sustentáveis, aberto aos municípios signatários do programa. Na primeira edição, foram reconhecidas as prefeituras que construíram os melhores observatórios de indicadores de suas cidades. Na segunda edição, serão avaliadas e premiadas ações de políticas públicas inovadoras desenvolvidas pelas prefeituras, baseadas nos indicadores do programa. A divulgação de indicadores pelos gestores públicos vai na direção de uma tendência mundial de governança, que é a democracia participativa. E a sociedade civil tem interesse em colaborar nesse processo de transparência. Desde 2008, a Rede Social Brasileira, por cidades justas, democráticas e sustentáveis, reúne dezenas de organizações sociais de todo o país, que tem como missão comprometer a sociedade e os governos com comportamentos éticos e o desenvolvimento justo e sustentável de suas cidades. Este tipo de iniciativa em rede fortalece o debate sobre novos modelos de desenvolvimento e impulsiona acordos globais sobre o tema. Foi o que aconteceu na 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em dezembro de 2015, em Paris, a COP21, que teve ampla participação da sociedade civil. Mais de 50 redes brasileiras se somaram a centenas de grupos ativistas internacionais numa ação conjunta com os governos, onde foi determinado pela primeira vez que todos os países signatários da Convenção do Clima estabeleçam como teto para o aquecimento global até 1,5 graus centígrados. O objetivo é reduzir a emissão de gases do efeito estufa. 195 países adotaram o documento. Novos modelos de gestão para garantir a justiça social e defender a vida no planeta fazem parte de ações locais em todo o mundo. Conheça agora algumas destas práticas exemplares de políticas públicas em cidades dentro e fora do Brasil. Em Abaetetuba, no Pará, profissionais da educação e da assistência social constataram que muitas crianças com deficiência, especialmente as que residem na zona rural, estavam fora da escola. Para trazer estas crianças à rede regular de ensino, o município criou o programa Professor Cuidador. Foram adotadas uma série de medidas administrativas e pedagógicas que envolveram desde mudanças arquitetônicas nas escolas até mudanças de atitudes para incluir e acolher bem estas crianças. Londres tem se mobilizado para se tornar uma cidade inclusiva para os idosos. A autoridade local os envolve ativamente no processo de desenvolvimento estratégico da cidade e nas tomadas de decisão. Os serviços de transporte público são de excelente qualidade e acessibilidade para eles. A Prefeitura também fornece suporte contínuo em políticas para a arte e esportes específicas para a terceira idade. O município de São Paulo aprimorou a governança democrática incentivando mecanismos de transparência e de combate à corrupção. Foram criados canais eletrônicos que disponibilizam informações e dados para o controle social sobre os poderes públicos. O cidadão pode conversar online com a Prefeitura e ter acesso às atividades e informações que integram o ciclo participativo de planejamento e orçamento. Além disso, foi normatizado que 50% dos conselhos participativos devem ser ocupados por mulheres. A cidade de Évora, em Portugal, fez um pacto para reduzir em 20% as emissões de gases de efeito estufa per capita até 2020. O caminho para atingir esta meta é aumentar a eficiência energética. E ela já é a primeira cidade portuguesa com uma rede inteligente de energia elétrica. foram instalados reguladores de fluxo em 24 postos de transformação de iluminação pública, alcançando mais de 2.700 luminárias, o que gerou uma economia de cerca de 24%. Já em Rio Branco, no Acre, todo o resíduo produzido na cidade deixou de ser despejado em um lixão irregular. Foi criada a Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos que desenvolveu uma cadeia de sustentabilidade socioeconômica e ambiental de coleta e disposição do lixo. Atualmente, a coleta seletiva abrange 95% da zona urbana e rural da cidade. Além disso, há 60 pontos de entrega voluntária de resíduos sólidos. Já o lixo orgânico de feiras e mercados vai para uma unidade de compostagem que processa ao mês cerca de 30 toneladas de material cujo destino são as hortas comunitárias. é possível fazer diferente. Basta que os prefeitos planejem com informação e consciência para que suas ações de hoje não inviabilizem o nosso futuro e das próximas gerações. Seja um prefeito sustentável. Participe deste programa que incorporou os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Vamos construir sociedades justas, cidades inclusivas e garantir uma proteção duradoura de todos os nossos recursos naturais. Participe deste desafio mundial. O futuro já chegou. Temos pouco tempo para cuidar do nosso planeta. Faça parte deste movimento por cidades justas e sustentáveis. Sua ação tem um papel decisivo na construção de um mundo mais solidário e digno para todos. Música Me anulai eu Ei anulai eu Para eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Powerpoint agora. Bem, acho que o vídeo falou muito de indicadores, a incorporação dos ODS no Programa Cidades Sustentáveis, e o mais importante, acho que, do que existe na Carta Compromisso que nós estamos propondo aos candidatos à Prefeitura de São Paulo, é justamente fazer com que esta cidade, que foi pioneira na adoção do Programa de Metas, e que também foi a primeira cidade a aprovar na sua Câmara Municipal a adoção do Programa de Metas, e estamos na segunda gestão que se pratica a elaboração do Programa de Metas e a prestação de contas, a atualização desse Programa de Metas com os indicadores, de como essas metas estão sendo executadas e até onde elas estão atingindo as políticas públicas ali apontadas. O que nós fizemos e queremos avançar agora é que, tanto o Programa de Metas como os indicadores da cidade de São Paulo, que também já tem um observatório com mais de 150 indicadores à disposição no site da Prefeitura, um observatório que iniciou com a sociedade civil, com a Rede Nossa São Paulo e uma série de organizações da sociedade que contribuíram para sistematizar todos os indicadores disponíveis da cidade num único lugar, num único software. depois, a partir da gestão atual, esse trabalho todo, que deve ser, antes de mais nada, do poder público, a sociedade precisa monitorar, precisa exercer o controle social, precisa cobrar, mas o fornecimento das informações é uma obrigação dos poderes públicos. São Paulo tem um observatório, tem uma quantidade bastante significativa de indicadores, tem a lei do Programa de Metas, e o que a gente acredita é que a cidade deve e pode continuar avançando muito mais no sentido de ter planejamentos bastante consistentes, prestação de contas, abertura de informações e o exercício do controle social e da participação política por parte da sociedade. Então, nós vamos apresentar aqui rapidinho algumas ideias que existem no material do Programa Cidades Sustentáveis, que está à disposição de todas as candidaturas. Por favor, vamos em frente. Antes de mais nada, o que eu acabei de falar agora, sobre a carta compromisso, nós podemos também avançar mais um slide. Aqui estão as três ferramentas que o programa oferece para os gestores públicos e também para a sociedade civil poder acompanhar. A plataforma Cidades Sustentáveis, que incorpora os 17 objetivos, as 169 metas dos ODS, o conjunto de indicadores, hoje, eles se constituem em função dos objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente chegou a um número básico de 260 indicadores e a gente propõe que, desses 260, dentre mais de 500 indicadores possíveis, que as cidades grandes e metrópoles, como São Paulo, forneçam pelo menos 150 indicadores, as cidades médias, 125, e as cidades pequenas, 100 indicadores. E, por último, o Banco de Boas Práticas, que é algo muito importante, onde a gente socializa a informação daquilo que de melhor vem acontecendo em matéria de gestão e políticas públicas no mundo todo. Quer dizer, a gente tem uma equipe que fica pesquisando, fica levantando todas as inovações ou todas aquelas políticas públicas que dão bons resultados em cidades da América Latina, do Brasil, da Europa, da América do Norte, da Ásia, ou seja, a gente tenta passar o radar naquilo que de melhor está acontecendo em matéria de políticas públicas e inovação nas cidades, para que fique à disposição de todos os prefeitos brasileiros essa riqueza de informações para que a gente não precise perder muito tempo, reinventar a roda e possa avançar com aquilo que de melhor existe em matéria de gestão pública. Essas são as três ferramentas que nós colocamos à disposição de todos os candidatos às prefeituras brasileiras. Podemos mudar? Bom, aqui estão, então, os 12 eixos do programa, que já foi falado no vídeo também, podemos mudar? Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, nós incorporamos esses 17 objetivos nos 12 eixos, nas metas, todas que estão apresentadas no programa, está à disposição de todos vocês no site do programa Cidades Sustentáveis. E aqui nós vamos dar alguns exemplos. Como é que funciona a lógica do programa que a gente disponibiliza? Aqui está, no eixo governança, muito importante, nós temos o ODS 5, que fala de igualdade de gênero, que é garantir a participação das mulheres efetivamente nos cargos de liderança, de tomadas de decisão. nós temos o ODS 10, que é redução de desigualdade, são exemplos. E a meta do ODS 16, que é desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. Nós associamos, podemos mudar essas metas a alguns indicadores que podem ser perfeitamente medidos em todas as cidades brasileiras, como, por exemplo, mulheres em cargos gerenciais no governo do município, negros em cargos gerenciais no governo do município, e a paridade de gênero nos conselhos municipais. Tudo isso pode ser perfeitamente medido e fornecido para a população essa informação. E aqui a gente associa uma boa prática para dizer que é possível fazer, já está sendo feito em algum lugar do mundo, que é justamente essa mudança que nós tivemos o ano passado em São Paulo, quando ficou garantido uma participação mínima de 50% de mulheres nos conselhos participativos. e já está em vigência, já foram eleitas, e hoje elas somam 55% das conselheiras em todos os conselhos das 32 subprefeituras da cidade. Podemos mudar? Aqui agora um exemplo de bens naturais comuns, aqui nós estamos falando do ODS-6, que é referente à água, a proteção da água, o uso eficiente, o ODS-12, que é sobre o consumo e produção responsáveis, e o ODS-15, que é sobre assegurar a conservação e recuperação do uso do solo, dos ecossistemas terrestres, da água doce, ou seja, em todos os serviços que os recursos naturais oferecem. Podemos avançar para os indicadores. Podemos medir, e já é medido no Brasil, um indicador muito complicado, que é a perda de água tratada, o Brasil perde quase 50% da água tratada que é distribuída em todos os municípios. Aqui em São Paulo, esse número está perto de 30%, mas a média nacional é muito alta, e mesmo 30% é muito alta. Queimadas, incêndios florestais, também precisam ser monitorados, precisam ser informados, as reservas e áreas protegidas dentro do território de cada município. Aqui nós temos uma boa prática, a gente sempre fala dessa prática do Japão, que conseguiu reduzir em mais de 50% a água que era desperdiçada. Hoje, está em torno de 3% a água perdida no sistema de distribuição no Japão. E nós temos aqui quase 50% em nível nacional. A próxima, acho que todos esses indicadores que nós estamos trabalhando aqui estão disponíveis na cidade de São Paulo, já é um passo que muitos municípios, mais de 95% dos municípios brasileiros ainda precisam ter esse conjunto de indicadores à disposição. Aqui, o eixo gestão local para sustentabilidade, que incorporou o ODS11, cidades e comunidades sustentáveis, que é proporcionar o acesso universal aos espaços públicos, particularmente às mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência, que continua sendo um problema o acesso aos espaços públicos, a retomada desses espaços públicos pela população. O ODS12, consumo e produção responsáveis, principalmente em relação às compras públicas sustentáveis, que também é possível ser implementada em todos os municípios brasileiros, ainda que paulatinamente, para que a gente possa exercer um impacto fundamental em toda a cadeia produtiva. Os poderes públicos são os maiores compradores que existem em cada município brasileiro. Se o poder público induzir essa prática, induzir a compra pública sustentável com a certificação em toda a cadeia produtiva, nós podemos reverter profundamente o padrão de produção e de consumo no país. E o ODS16, para a justiça e instituições eficazes, que também condena e propõe reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas. Aqui, agora, alguns indicadores. Área verde na zona urbana. Aqui em São Paulo, particularmente, embora a média não seja ruim, porque nós temos as pontas, a zona sul e a zona norte, com uma boa percentagem de área verde, no conjunto da cidade, principalmente nos bairros periféricos da cidade. Há uma escassez enorme de áreas verdes. Isso é terrível para o equilíbrio térmico da cidade, para as condições de saúde, para as condições do ar que nós respiramos. Não é simplesmente uma questão estética de paisagismo. Hoje, é uma questão de diminuir os impactos da mudança climática, diminuir todo esse drama que a cidade vive com os grandes temporais, com o excesso de aquecimento que existe na cidade de São Paulo e que leva à morte, leva, muitas vezes, a um enorme prejuízo para uma enorme quantidade de famílias que sofrem com inundações e com temporais cada vez mais radicais que caem na cidade de São Paulo. Então, o indicador de compra pública sustentável também é possível ser fornecido, a quantidade de compras que o município vai agregando na sua carteira recortada pela sustentabilidade e a existência de controladoria geral do município para combater a corrupção, como diz o ODS-16, que foi incorporado. Aqui, uma boa prática que tem sido implementada na cidade de Lyon, na França, há cerca de 10 anos já. Estão recuperando áreas degradadas, estão colocando uma série de áreas verdes a mais na cidade e, ao mesmo tempo, também recuperando o entorno dos rios, ou seja, está havendo ali uma política que não é de curtíssimo prazo, é uma política de médio prazo, mas que está mudando as características climáticas, inclusive, da cidade, buscando o reequilíbrio térmico da cidade de Lyon. Podemos avançar? Planejamento e desenho urbano é outra área muito importante para o município de São Paulo, especificamente, e nós temos aqui ainda um enorme déficit habitacional, esse ODS11 fala disso, do acesso a todos, a habitações dignas, seguras, serviços básicos sendo oferecidos pelo poder público e também a questão da capacidade de planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos. Nós tivemos recentemente um amplo processo participativo na elaboração do plano diretor. A cidade tem um plano diretor que uma parcela significativa da população participou do processo e nós precisamos, talvez, aprimorá-lo ao longo do tempo, mas precisamos também pensar em implementá-lo, levá-lo a sério, porque nós temos essa terrível cultura política da descontinuidade quando mudamos de gestão. Então, nós esperamos que o plano diretor que está previsto como um planejamento da cidade até 2029, que ele mantenha um rumo para o desenvolvimento socioambiental da cidade. Tem muita coisa boa no plano diretor e nós esperamos que ele continue sendo um planejamento norteador das gestões públicas que virão pela frente. Podemos passar? Aqui, indicadores, população, residente aglomerados subnormais. Bom, aglomerado subnormal é uma terminologia utilizada pelo IBGE para designar as favelas. Nós temos um déficit habitacional muito grande, uma população ainda muito grande residente em aglomerados considerados subnormais pelo IBGE. A existência de um plano diretor participativo que acabei de falar e também como indicador a questão das calçadas acessíveis que a cidade ainda deixa muito a desejar. Não temos ainda acessibilidade como se deve ter em uma cidade para proporcionar cidadania e dignidade para todos os que precisam. Aqui, uma boa prática brasileira cidade de Uberlândia foi a primeira cidade que ofereceu 100% de transporte público com acessibilidade. Isso acabou tendo um impacto muito grande para que as edificações públicas e privadas, as calçadas, etc., fossem também acelerando o seu processo de oferecimento de acessibilidade e Uberlândia acabou se constituindo como a cidade com o maior número de deficientes físicos com carteira de trabalho assinada proporcional à sua população. Por quê? Porque ganharam mobilidade, ganharam dignidade para poder sair de casa e trabalhar. Bem, aqui, mais um exemplo para ir terminando também. consumo responsável e opções de estilo de vida, mais um eixo do programa que incorporou aqui, por exemplo, o ODS-7, que trata de energia limpa e acessível, está falando de melhorar a eficiência energética, o ODS-11 também falando das relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre as áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento. E, novamente, aqui, no ODS-12, consumo e produção responsáveis, a meta 12.5, que é reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reutilização. Também uma tarefa fundamental para a cidade que mais gera resíduos no Brasil. Então, nós temos aí indicadores de economia para a distribuição eficiente de energia, o indicador se a cidade tem ou não plano de gestão integrada de resíduos sólidos, com metas para, cada vez mais, fazer a reciclagem e diminuir a geração de resíduos, e a inclusão de catadores no sistema de coleta seletiva, que já é uma realidade em algumas cidades do Brasil, mas há um enorme potencial ainda de fazer com que os resíduos se transformem em geração de trabalho e renda. A boa prática, a cidade de São Francisco nos Estados Unidos tem como meta zerar o número de resíduos que são depositados em aterros. A ideia é que nada, zero, vá para aterro até, se eu não me engano, 2020, a meta deles de zerar os resíduos depositados em aterro. Então, isso, obviamente, tem toda uma cadeia. E, por último, do local para o global, que é uma relação muito importante, principalmente que as grandes cidades têm, as metrópoles, porque elas criam um impacto no clima do planeta, no clima global, então nós temos aí que investir no segundo ODS-7 em energias renováveis, reduzir significativamente o número de mortes e de pessoas atingidas por eventos climáticos extremos que já estão se espalhando pelo planeta. As cidades precisam ter planos municipais de mudanças climáticas, investindo na mitigação, na resiliência, na capacidade de adaptação aos riscos que vêm aumentando sobre as mudanças climáticas. E, podemos mudar? Os indicadores, políticas de estímulo ao consumo e geração de energias renováveis, gerenciamento de riscos e o plano municipal e o plano municipal de mudanças climáticas aprovado. Aqui nós temos um exemplo de um plano em Vancouver, no Canadá, que já tem alguns avanços e, ao mesmo tempo, tem metas ambiciosas, inclusive, para fazer com que os edifícios da cidade cada vez mais se tornem sustentáveis, reduzam todo o impacto negativo que eles podem causar no meio ambiente e na atmosfera. Nesse sentido, todo o conteúdo do programa Cidades Sustentáveis está reunido no guia de gestão pública sustentável, com uma proposta, inclusive, de metodologia, com uma proposta de planejamento estratégico, de construir visões de futuro para as cidades, sempre enfatizando o processo participativo, a transparência, o controle social. Isso tudo está reunido no guia na versão online, que já está disponível no site para todos e vai sair também uma versão impressa brevemente e que vocês poderão ter acesso a versão impressa a uma versão mais resumida, mas o guia de gestão pública sustentável é bastante completo, ele vai fornecer muita informação, muito material para a gestão pública e também para a sociedade civil fazer a sua parte, se corresponsabilizando, participando, cobrando, exercendo o controle social. E, por último, o que eu queria dizer é que talvez São Paulo, pela experiência já acumulada aqui, nós temos lei das metas, temos observatório com os indicadores, talvez para São Paulo o que a gente precise mesmo é aprofundar a seriedade do planejamento e o controle social e a execução desse planejamento para que a gente tenha a visão de curto, médio e longo prazo melhor estabelecida. para muitos municípios brasileiros, esse material, toda essa orientação, todo o software que a gente fornece para a organização dos indicadores é muito precioso. São Paulo, por enquanto, está bastante bem servida de ferramentas, de quadros, de capacidade técnica na gestão pública para poder efetivamente ter um planejamento que vise cada vez mais caminhar para a sustentabilidade. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos olhar São Paulo como geração de exemplaridade, como impacto em nível nacional. O que se faz em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, tem um enorme impacto em nível nacional e a gente precisa fazer aqui cada vez melhor cumprir esse destino de ter uma cidade justa democrática e sustentável para que isso repercuta no Brasil todo. Obrigado. Já temos a presença agora da Ana Moser e eu quero chamá-la para representar atletas pelo Brasil nesse evento em parceria. Bom dia, tudo bem? Chegando atrasada, tentando entrar na programação tão bem feita, a sala tão cheia, tanta gente para falar de sociedade, participando e melhorando a cidade. Bom dia para os nossos candidatos. Enfim, o Atletas, ele tem Atletas pelo Brasil, uma associação de atletas, são mais de 50 atletas e desde 2006 a gente se reúne, discute e tem construído durante esses tempos uma série de ações de advocacy em prol de causas sociais, especialmente do esporte e da construção de um esporte mais amplo e democrático e que a gente tenha no Brasil uma ampliação do número de pessoas que se beneficiam. E a gente fala do esporte, tendo a referência também da Olimpíada como a expressão máxima da excelência de uma dimensão humana. da nossa cultura, mas, na verdade, a gente fala de um acesso muito mais amplo e que, nos diferentes contextos, nos diferentes formatos, para as diferentes pessoas, a gente fala de esporte como identidade, como cultura, mas fala de esporte como educação, como saúde, como utilização dos espaços públicos, como convivência. Enfim, esse é o tipo de esporte que a gente defende e que tem trabalhado em todos os contextos que a gente tem trabalhado nesses anos e é o que, enfim, numa última instância, sempre se desejou como legado dessa década esportiva que se viveu, está acabando agora com a Olimpíada do Rio de Janeiro, mas se viveu uma década em que o esporte foi pauta, tem sido pauta de vários setores do Brasil e viemos trabalhando durante esse tempo, tivemos alguns avanços, alguns debates, muito amadurecimento com relação ao tema, mas ainda muita coisa a fazer em termos práticos, especialmente nas cidades, para que se reflita no dia a dia das cidades um quadro diferente do que a gente tem hoje. desde a Copa do Mundo a gente desenvolveu o programa Cidades do Esporte, que é um trabalho junto às 12 cidades-sedes da Copa do Mundo, visando colocar de maneira prática para os gestores municipais algumas metas e objetivos. Então, ampliar a melhoria do esporte nas escolas públicas municipais, ter de uma maneira geral todas as escolas municipais com espaço adequado para as práticas da educação física, a totalidade dos alunos matriculados nas escolas municipais participando das aulas de educação física, tendo presente no currículo, os professores de educação física em número suficiente para garantir o atendimento adequado em todas as escolas municipais, ampliação da oferta esportiva no contraturno escolar. E o objetivo dois, que é a ampliação do acesso à atividade física e esportiva para toda a população, de uma maneira geral. Isso tem a ver com o aumento da taxa da atividade física do município, tem a ver com a ampliação da oferta da atividade física gratuita, monitorada, observando-se as diferenças dos perfis, das faixas etárias e de objetivos das diferenças entre as pessoas, oferta de infraestrutura pública adequada para a prática da atividade física esportiva e com distribuição adequada também em termos geográficos, não concentrada em regiões mais divididas por todo o município. Então, enfim, essas são as metas que se colocam nessa Carta Compromisso com os pré-candidatos a prefeito, a Prefeitura de São Paulo, os e as pré-candidatas. E, enfim, te traz algumas medidas que se colocam para o município de participação na construção dessas metas e objetivos, porque o que a gente vê muito na prática é um isolamento muitas vezes da pasta de esportes, tratando dessas questões que vão muito além da própria atuação do esporte. Elas têm uma intersetorialidade que pode potencializar o desenvolvimento do próprio esporte. Então, a intersetorialidade, a relação do esporte com a educação, com a saúde, com o meio ambiente, o verde, que trata dos parques, dos espaços verdes da cidade, os locais públicos de encontro e de participação, o número de vias que são preparadas para a utilização de pedestres, de bicicletas, o número de ações intencionais para motivar, para fomentar a participação das pessoas nesses espaços. Então, uma série de ações que estão listadas nessa carta e que estão de maneira mais estruturada no próprio programa de cidades do esporte. Enfim, a gente convida os candidatos presentes a assinar essa carta e se comprometer com o olhar estratégico para essas questões e se comprometer também com a estruturação em termos de dados, em termos de políticas públicas contínuas, políticas públicas que tenham efetivamente uma intencionalidade de chegar à cidade inteira e que se sustentem e que se amarrem nos planos estratégicos, nos PPPs e em todos os outros instrumentos de planejamento da prefeitura. Então, esse é o nosso compromisso, o compromisso do Atlético pelo Brasil, que a gente oferece aos candidatos e espera, enfim, contribuir para essa estruturação e a participação cada vez maior na construção de uma cidade melhor para todos, cada vez mais a participação da sociedade juntamente com o poder público se comprometendo com avanço e com melhoria. Muito obrigado, era isso. Obrigado. 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 Temos também um vídeo de cinco minutos de Atletas pelo Brasil. Queria pedir para a produção passar. O programa Cidades do Esporte é uma iniciativa da Atletas pelo Brasil, organização sem fins lucrativos que reúne em um formato inédito no mundo 58 atletas e ex-atletas de diferentes gerações e modalidades. A Atletas foi criada em 2006 e acredita no esporte como fator de desenvolvimento humano e social. Por meio de ações de advocacy, atuamos de forma propositiva por mudanças estruturais no esporte brasileiro. Atletas pelo Brasil acredita na importância da atuação dos governos municipais no desenvolvimento e fortalecimento de políticas públicas de esporte, pois é nesse âmbito que se pode conhecer e intervir na realidade para atender as necessidades locais, viabilizando a democratização do acesso ao esporte. Neste contexto e dentro de uma proposta de legado esportivo e social dos mega-eventos, o programa Cidades do Esporte foi criado para contribuir com o fortalecimento das políticas públicas de esporte nas 12 cidades-sédias da Copa, proporcionando assim mais qualidade de vida para a população. Objetivos do programa A ampliação e melhoria do esporte nas escolas públicas municipais e a ampliação do acesso à atividade física e esportiva para a população. Como o programa faz isso? Realizando um diagnóstico e acompanhando a evolução dos indicadores e políticas públicas de esporte nas 12 cidades que sediaram a Copa do Mundo de 2014. Promovendo a importância do esporte nas políticas públicas, mostrando seus impactos em várias áreas sociais. Contribuindo para a divulgação de boas práticas e iniciativas em políticas públicas locais. Histórico Em 2012, os candidatos a prefeito das cidades-sedes da Copa e governador do Distrito Federal comprometeram-se com as metas estipuladas por meio da assinatura da Carta de Compromisso do Cidade do Esporte. Em seguida, com o apoio do UNIETOS, foi elaborada a matriz de indicadores do programa para realizar o diagnóstico e acompanhar a situação do esporte nas cidades. Esse conjunto de informações foi desenvolvido de forma a possibilitar uma visão integrada da atividade física e esportiva na sua relação com diferentes dimensões da realidade urbana. hoje, o programa tem uma plataforma online que permite o acesso simplificado aos indicadores organizados por eixos temáticos. A plataforma é uma importante ferramenta de trabalho e monitoramento que pode ser utilizada por gestores públicos, organizações da sociedade civil e qualquer cidadão interessado em acompanhar as políticas públicas voltadas ao esporte e à atividade física. O Cidades do Esporte já lançou dois relatórios. O primeiro em 2014 que apresentou o diagnóstico do esporte nas cidades participantes e o segundo em 2015 que iniciou o monitoramento dos indicadores e políticas públicas de esporte. Comitê de Governança O programa conta ainda com um comitê de governança. Este comitê se reúne periodicamente para acompanhar a execução das ações, analisar seus resultados e contribuir com suas expertise no esporte ou em temas transversais. Próximos passos Em 2016 o programa comprometerá novamente os candidatos das 12 cidades-sédias da Copa. A previsão é que o programa realize uma série histórica dos avanços dos indicadores e políticas de esporte nas 12 cidades até 2022 contribuindo para integrar o esporte na pauta de prioridades nacionais e locais. A gente entende que o esporte nunca é prioridade nas cidades e o que a gente quer trazer é isso é falar mais do esporte colocar o esporte na agenda das políticas públicas colocar o esporte na agenda dos gestores. Acho que é uma reivindicação da Atletas para o Brasil antiga que o legado dos grandes eventos seja não só metrô a infraestrutura mas também a atividade física em si o benefício da atividade física em si para a população em geral e esse relatório tem tudo para se tornar uma grande referência para quem quer construir e medir os impactos e a melhoria do esporte na sua cidade. bem parabéns os colegas de Atletas pelo Brasil já estamos caminhando juntos desde as eleições de 2012 e a parceria se renova esse ano o programa Cidades Sustentáveis e Cidades do Esporte em vários municípios brasileiros estarão conjuntamente apresentando as suas cartas compromisso para os candidatos às prefeituras municipais. Quero chamar agora a Daniela Castro que é diretor executivo de Atletas pelo Brasil para concluir a apresentação deles. Outra altura Bom dia a todos gostaria de agradecer a presença dos pré-candidatos também é uma honra tê-los aqui vou complementar rapidamente acho que muito já foi falado mas já inicio com a fala do Maurício Atletas pelo Brasil eu acho que ela se soma a uma iniciativa da rede de Cidades Sustentáveis não à toa acho que nós acreditamos na participação cada vez maior necessária da sociedade civil junto aos governos muitas vezes a gente em programas como esse em que a gente monitora indicadores ou compromete candidatos com metas vem muitas perguntas de governo mas peraí o que vocês querem fazer nosso trabalho o que que faz o que que como é que funciona essa cobrança mais essa pressão para que os governos alcancem metas eu acho que a gente caminha para um modelo no Brasil de maior participação social e não só de cobrança no sentido de pressão mas também de contribuir com o poder público porque afinal todos nós fazemos parte dessa sociedade e todos nós temos responsabilidade isso foi o que permeou Atletas pelo Brasil desde o começo da sua fundação nós entramos no tema esporte em 2009 mas nós tivemos atuação em educação e oportunidade para a juventude desde 2006 e o que a gente a nossa forma de trabalhar é justamente o advocacy a gente faz uma certa pressão mas também sentamos a mesa para discutir com os governos estimulá-los contribuir na criação e na melhoria de políticas públicas e a ideia de ter metas de resultado não só a gente sabe que o governo deve se planejar e colocar suas metas de mais longo prazo mas foi nessa tentativa de que a área social a cidade a gente precisa começar a planejar mais o nosso futuro se a gente pegar a área fiscal nós temos metas de inflação meta de superávit primário mas e a área social para onde nós estamos indo o que as cidades tem que deixar após quatro anos de gestão então essa foi uma iniciativa que desde a época da aprovação no plano de metas atletas apoia e nós resolvemos fazer isso também na área de esporte primeiro porque além de acreditar nessa mudança na importância de se fazer um planejamento público da gente olhar mais para o futuro se planejar ter metas começar a medir isso também acreditamos que o esporte é uma uma área que impacta diversas outras políticas públicas como saúde educação mobilidade urbana utilização dos espaços públicos como a Ana diz então é uma iniciativa que se soma ao programa cidades sustentáveis bom aqui a gente já falou um pouquinho do nosso trabalho que além da carta compromisso nós fazemos um relatório anual medindo a evolução desses indicadores e além como a Ana disse aqui dos nossos objetivos em que a gente estimula os governos a adotarem justamente essas metas de resultado por exemplo hoje em São Paulo nós temos 16% da taxa de atividade física da população onde queremos chegar daqui a quatro anos ou as escolas públicas quantas horas de atividade de atividade física as crianças devem ter por semana então esse tipo de medida para a gente saber onde vamos chegar daqui a quatro anos em que cidade nós queremos viver e em vários outros indicadores em que o esporte impacta além disso na nossa carta a gente também coloca algumas sugestões para melhoria da gestão do esporte ao longo desses quatro anos nós acompanhamos na coleta de indicadores junto às cidades no acompanhamento junto às secretarias quais eram os principais desafios da Secretaria de Esporte e também da política esportiva nas cidades e aí nós colocamos aqui também alguns compromissos com melhoria de gestão por exemplo a coleta periódica de dados então assim nós não temos dados para o esporte aliás nós temos a dificuldade de dados na área social então para a gente poder fazer esse acompanhamento e realmente nos comprometermos com metas no futuro a gente precisa saber onde estamos e para onde estamos indo então o preenchimento da matriz de indicadores é realmente o nosso principal material e é o que gera os relatórios anuais desenvolvimento de um plano municipal a criação de um comitê intersecretarial por exemplo a gente percebeu que nas cidades e aí só um parênteses nós escolhemos as duas cidades-sedes da Copa primeiro pelo simbolismo também porque representa cidades em diferentes regiões do país e nós resolvemos focar em 12 justamente para a gente poder fazer um trabalho mais próximo das cidades mas a outra medida para a melhoria da gestão que nós sugerimos que colocamos na carta para compromisso é a criação do comitê intersecretarial então outro ponto que nós percebemos é que muitas vezes isso também não é só no esporte uma política não está simplesmente na secretaria de esporte você tem ações que trabalham o tema na saúde na educação e muitas vezes as políticas não se conversam bom ação se conversar para a gente poder planejar as metas mais de longo prazo então não adianta não estar uma política somente numa secretaria e logicamente a garantia da participação da sociedade civil na discussão dessas prioridades dessas metas isso está muito em consonância com o que já vem sendo feito com o programa então é isso estamos à disposição para para qualquer dúvida também e a ideia é que a equipe do programa acabe continue não termina só na carta compromisso nós dedicamos a equipe se dedica a atuar junto com as 12 cidades ao longo desses 4 anos para apoiar a gente a gente faz o relatório também é um retorno para os gestores sobre o andamento das ações e de como estão indo a evolução desses indicadores e ficamos à disposição também sempre de uma forma muito propositiva aberta e participativa porque a gente acredita que nós também fazemos parte e temos responsabilidades pelo que acontece na cidade então agradeço a paciência de vocês e convido de novo Maurício levantando aqui o microfone bem antes de ouvirmos os candidatos presentes nós teremos uma última manifestação do grupo de trabalho criança e adolescente da rede nossa São Paulo também dirigida aos candidatos embora já nem tão adolescente eu quero chamar o Jorge Winnick para representar aqui o GT bom dia a todos ele está de gozação bom dia a todos e a todas nós fazemos temos um grupo de crianças e adolescentes dentro da rede de nossa São Paulo composto por diversas organizações e achamos que pensar em cidades sustentáveis tem que ser não é possível você construir essas cidades sustentáveis sem pensar seriamente como é que você trabalha com as crianças e adolescentes nesse momento para que criem novos valores justamente incorporando essa necessidade para que a gente transforme a realidade e transforme as cidades e o processo de um desenvolvimento mais sustentável nós junto com outras organizações estamos estamos com um evento ocorrendo no conjunto nacional chamado uma cidade uma São Paulo para as crianças entendendo que uma cidade que é boa para as crianças não é boa só para as crianças é boa para todos né e nesse sentido achamos que seria fundamental que os candidatos e a população em geral começassem a perceber e ouvir melhor o que crianças e adolescentes tem a dizer e mais do que ouvir o que eles tem a dizer ter uma certa empatia justamente para incorporar o que eles estão querendo dizer para que a gente consiga de fato fazer essa transformação e fazendo consiga medir se aquilo que nós estamos fazendo está gerando esses resultados ou não e nesse nesse sentido é que nós fizemos um manifesto para os candidatos que inclusive está à disposição de vocês aí e também transformamos alguns dos indicadores com um olhar chama assim um olhar um guia do GPS sob as lentes da infância e adolescência para facilitar esse processo e assim como é a tradição da Rede Nossa São Paulo o grupo também está disposto a conversar tanto antes como depois com os candidatos eleitos durante o processo de campanha e também posteriormente para desenvolver isso e para ser parceiros na implantação desses processos então fiquem à vontade então eu gostaria de como eu falei nesse evento que nós estamos fazendo uma parte dele nós construímos nós não vamos ler o manifesto porque o manifesto está aí mas nós queremos que duas crianças dois adolescentes que participaram de uma oficina venham aqui para falar sobre isso e antes disso tem uma vinheta que mostra um pouco o processo e o que eles já começaram a construir e depois eu já queria chamar aqui o Daniel e a Yasmin que vão complementar esse processo um pouco para gerar empatia com vocês desafiar vocês a que a gente construa mecanismos para ouvir melhor eles e para a gente fazer uma cidade melhor então a vinheta por favor meu nome é Daniel Larissa Lucas Pereira de Juiz Antônia meu nome é Diogo meu nome é Deise Souza Vinícius eu não gosto da poluição da criminalidade da falta de segurança preconceito o chão é quebrado a sujeira a democracia da cidade que não é tão boa o que eu gosto na cidade são as praças paulistas as praças são as diversidades os céus com as bibliotecas e as livrarias entretenimento a ideia da educação é ter uma aula em cada cidade ter mais educação e ter diversidade mais cintos culturais mais cultura temas sobre a cultura da cidade ou até do país as pessoas pensassem mais além de só tivesse um pouco mais de consciência e é isso então Yasmin e Daniel por favor eles vão complementar aqui rapidinho bom dia meu nome é Yasmin eu tenho 14 anos eu moro no centro e bom como vocês já viram a vinheta e o Jorge falou um pouco a gente fez um projeto como seria a nossa cidade ideal e assim eu acho que deveria ter mais limpeza mais cultura mais verde mais respeito porque está crítico mais democracia e menos preconceito menos preconceito porque assim eu vejo muito com os negros com as pessoas que escolhem uma sexualidade tipo gostar de uma pessoa do mesmo sexo e assim eu acho que deveria ter mais respeito porque somos humanos e todo mundo erra e não acho que gostar de uma pessoa do mesmo sexo seria um erro vou passar a palavra para o meu colega para ele falar um pouco mais do projeto bem meu nome é Daniel eu tenho 14 anos moro no centro e estou representando também as crianças e os jovens da cidade de São Paulo como vocês perceberam eu também dei meu depoimento na vinheta e aquilo é só uma parte do que a gente acha sobre o que pode melhorar na cidade o que tem de bom e o que tem de ruim muitos de nós moramos no centro e temos uma vida não muito bem arquitetada não muito bem como posso dizer não temos muita infraestrutura para viver em muitas escolas e até mesmo nas nossas escolas não temos infraestrutura porque ou não chega a verba ou o lugar é tombado e não podemos fazer nenhuma reforma e se tem infraestrutura ou o local é fechado ou não tem acessibilidade para ninguém entrar ou tem falta de alguma coisa ou eles dão algum motivo para ninguém entrar ou ninguém usar esse local como também temos pouca acessibilidade para pessoas deficientes nas escolas que muitas vezes quando tem é mal acabado e precário que muitas vezes não funciona ou dá muita falha e ninguém consegue usar como também tem na saúde onde muita muitos dos hospitais tem falta de médico alguns médicos ficam dois de plantão para atender 100 pessoas ou até mais às vezes não tem lugar para você sentar e você tem que sentar no chão então o que a gente pede é para que vocês melhorem a infraestrutura dos lugares que vocês consigam ter mais conscientização e tem um pouco mais de consciência para pensar melhor sobre isso e a gente não quer apenas que vocês cumpram essas metas a gente também quer que vocês ouçam os jovens nós também temos nossa opinião e também temos o nosso pensamento sobre isso então nós queremos mais liberdade para nós podermos expor o que a gente pensa nós queremos mais liberdade para a gente estar no meio da política e falar o que a gente quer então senhores candidatos a gente só pede para que vocês ouçam mais a gente porque nós temos a voz temos voz temos voz basta vocês nos ouvirem obrigada gente muito bem parabéns parabéns muito bem parabéns ao grupo de trabalho criança e adolescente tem um manifesto à disposição de todos escrito pelo grupo e agora nós vamos o que foi o Dede? vem cá nós temos a presença de três candidaturas presentes dois candidatos e um representante os nomes estão aqui então eu vou pedir para você escolher o primeiro o segundo e o terceiro pode ler o primeiro é Ricardo Young da Rede o primeiro a falar então é o candidato Ricardo Young da Rede Sustentabilidade o segundo é João Doria do PSDB o representante do candidato João Doria Marcos Campagnoni e o último é Luísa Irandina do PSOL o candidato Luísa Irandina então fala em terceiro candidato Ricardo Young a palavra agora é sua por 15 minutos aproximadamente para se manifestar sobre as cartas compromisso e também sobre o que foi exposto aqui melhor aí melhor aí bom dia a todos é um enorme prazer estar aqui conversando sobre uma coisa tão importante cumprimento os pré-candidatos o representante de Loria a querida Irandina estão ouvindo? agora está melhor? então cumprimento os pré-candidatos o representante do pré-candidato João Doria querida Luísa Irandina tão amada por todos nós e eu gostaria de começar dizendo que o que nós estamos ouvindo hoje não é exatamente novo eu não sei como se vocês sabem a rede pelas cidades sustentáveis que começou com o Instituto Nosso São Paulo tem nove anos começou em 2007 eu me lembro quando Odete e eu Guilherme fomos o primeiro congresso internacional do GRI e vimos o prefeito de Amsterdã falando da aplicação dos princípios do Global Report Initiative que na época era um dos movimentos internacionais mais avançados em sustentabilidade falando como ele prefeito de Amsterdã estava aplicando esses princípios para a cidade de Amsterdã portanto o movimento internacional como o GRI estava estabelecendo parâmetros que estavam sendo utilizados por um prefeito para melhorar a sua própria cidade nessa ocasião Odete o Guilherme e eu num café em Amsterdã café mesmo café mesmo não é o que vocês estão pensando café mesmo nós começamos a pensar porque também já estávamos muito influenciados pelo que tinha acontecido em Bogotá na Colômbia e se houvesse uma inversão da lógica em vez dos partidos dos candidatos dizerem para a cidade o que a cidade precisa que tal se a sociedade se organizasse estabelecesse as prioridades e aí então entregasse essas prioridades para os candidatos os candidatos como gestores quando eleitos passassem a aplicar o programa da sociedade civil organizada e não o programa do partido A do partido B do partido C e assim por diante e assim que nasceu o Instituto do nosso São Paulo e o primeiro momento de entrega de um programa para a cidade foi nas eleições para prefeito de 2008 onde todos os candidatos na época assinaram a proposta do então Instituto do nosso São Paulo para uma cidade mais sustentável isso evoluiu isso se repetiu em 2012 e aí também os vereadores e no meu caso eu era candidato pudemos também assinar e aderir a esse programa e lá para cá nós vemos uma enorme evolução no trabalho da rede dos estados sustentáveis como nós vimos aqui já existe o programa já existe o programa para a cidade e o programa que tem exemplos em várias outras cidades do mundo na verdade nós temos tudo todo o roteiro escrito de como fazer uma cidade sustentável aí a pergunta que segue é a óbvia se nós temos por que não fazemos eu me lembro na Rio 92 no discurso histórico da então menina de 12 anos Fernando Suzuki que virou para todos os delegados do mundo inteiro e disse se vocês não sabem consertar por que que vocês continuam quebrando se vocês não sabem consertar os danos que vocês têm feito ao meio ambiente por que que vocês continuam fazendo a diferença hoje é que nós sabemos o que fazer mas por que que não fazemos essa questão fundamental e não fazemos e agora na minha experiência na política eu tenho com tenho mais clareza sobre isso nós não fazemos porque no fundo nós não sabemos o que é sustentabilidade e se achamos que sabemos o que é sustentabilidade nós não utilizamos ou não aplicamos os valores da sustentabilidade na política eu vou dar um rápido exemplo todo mundo sabe que sustentabilidade é uma gestão do presente para a garantia da qualidade de vida e dos recursos para as gerações futuras todo mundo sabe que sustentabilidade é a integração no mínimo das dimensões ambiental econômica e social e qualquer política pública todo mundo sabe e por que que isso não acontece na minha experiência aqui na cidade de São Paulo com vereador eu não vi em nenhuma política pública um esforço de integração entre essas três dimensões e por que que não não existe essa integração ou o esforço para essa integração tem se mostrado tão tão difícil porque nós vivemos uma lógica de polarizações o econômico disputa com o social o social disputa com o ambiental o ambiental disputa com o econômico e nós vivemos uma sociedade polarizada onde as forças disputam entre si as prerrogativas e não conseguem equacionar de forma sustentável soluções para a cidade na política não é diferente o político prefeito assume o gabinete e faz um programa de colisão de forças políticas e vai entregando secretarias ou cortando a câmara de acordo com essa colisão e o que acaba acontecendo é que as secretarias acabam sendo espaços de partidos e o legislativo acaba sendo também um espaço cooptado por partidos da base do governo quando nós falamos de sustentabilidade nós estamos falando de valores como cooperação solidariedade regeneração transversalidade que é o oposto dos valores que nós usamos na política que é a fragmentação que é o aparelhamento que é a tentativa de hegemonização de uma dada visão política sobre as outras são as partes tentando se impor ao todo essa política que nós fazemos e os setores econômicos querem vantagens econômicas e os setores sociais lutam pelos seus direitos a revelia de se seus direitos atropelam a questão ambiental ou mesmo comprometem a prosperidade e o movimento ambientalista vê no econômico e no social ameaças se radicaliza e se torna conservador o movimento ambientalista em São Paulo se tornou demais conservador então nós temos disputas polarizações estruturas verticalizadas piramidais que não tem nada a ver com sustentabilidade nós precisamos mudar isso eu acho que o principal desafio não é do programa a rede das cidades sustentáveis os esportes o movimento do esporte pelo Brasil são movimentos que mostram que a sociedade civil tem vitalidade os movimentos sociais tem vitalidade há vitalidade na cidade de São Paulo há soluções na cidade de São Paulo quando nós saímos pelos territórios da cidade nós vemos soluções incríveis engendrados nos próprios territórios mas o poder público não dialoga com eles dificilmente dialoga com eles disputa então quando nós falamos sustentabilidade nós estamos falando de uma outra forma de governar nós estamos falando de uma outra forma de estabelecer relações nós estamos falando de uma outra forma de diálogo social não é disputa pelos direitos não é disputa pelas hegemonias não é a tentativa de sobrepor essa política sobre aquela de atropelar esse direito por aquele nós estamos falando de uma política que foge da polarização que não vê no confronto a solução nós estamos falando de uma política que vê no diálogo o principal caminho de políticas públicas que integra a pluralidade no melhor da inteligência coletiva que usa tecnologia para informar o poder público daquilo que pode ser feito de acordo com o que há de melhor na cidade nós andamos pela cidade hoje e nós vemos espaços públicos abandonados acabamos de ouvir agora do jovem Daniel como é que o jovem sente a cidade ele pede socorro porque o poder público não está presente não é que a ação pública não esteja presente porque a ação pública que não depende do poder público muitas vezes está presente o público não governamental mas o poder público o governo não está presente ontem mesmo no dia da virada cultural eu tive na praça Vitor Tivita junto com o movimento da sustentabilidade e da agricultura sustentável e a praça está abandonada a praça era cuidada pela editora Abril que depois entregou a praça de volta para a cidade e está lá a praça abandonada uma praça que era um exemplo de regeneração de serviços ambientais que mostrava de forma didática como se fazer permacultura como se fazer agricultura urbana como se fazer reciclagem da água o tanque que demonstrava como é que se podia fazer o reaproveitamento da água vazio as pessoas lá não sabiam se as hortaliças estavam lá estavam contaminadas ou não porque não tinha informação sobre o quanto aquele estolo era contaminado praça abandonada e nós estamos falando da zona central de São Paulo o que dizer das periferias eu não vou ficar aqui me estendendo falando para vocês de todos os problemas que a gente tem na cidade e como a questão ambiental a questão social e econômica ao não ser integradas tem destruído a capacidade que essa cidade tem de regenerar seus serviços ambientais seu tecido social e trazer prosperidade econômica o parque dos búfalos é apenas um exemplo nós podemos ir para o parque augusta nós podemos ver o fracasso que está sendo a implantação da lei da educação para a sustentabilidade a Daniela falou tão bem aqui da importância da educação da consciência e nós estamos aí com uma lei maravilhosa feita em conjunto com a sociedade civil que não foi aplicada então o que eu quero dizer e vou concluir é que nós temos um desafio extraordinário e esse desafio é abandonar a lógica política tradicional e a olhar para a política para a sustentabilidade como articulação do poder público com a sociedade no seu mais alto grau e não apenas na disputa dos direitos mas na afirmação da inteligência coletiva que está residente na sociedade civil organizada nós estamos vendo isso aqui hoje tudo isso nós estamos vendo aqui os princípios das cidades sustentáveis mesmo os ODS feitas em escala mundial o nível de colaboração que o mundo está tendo hoje em torno do documento da COP21 nós estamos vendo o mundo colaborando para tornar esse mundo possível para a humanidade e aqui na cidade nós não fazemos isso então quando nós falamos de responsabilidade em relação à sustentabilidade nós não podemos falar de sustentabilidade sem repensar a forma com que nós fazemos política sem repensar a forma com que nós dialogamos com a sociedade civil sem repensar a importância da regeneração do tecido social e dos serviços ambientais na cidade sem repensar o diálogo com os coletivos e o uso da tecnologia para que essa inteligência coletiva seja compartilhada pelo todo e não é para agora nem para amanhã nem para essa gestão são para as próximas décadas as ODS estão aí para 2030 o Daniel disse daqui a 15 anos eu quero ver um mundo melhor e nós estamos aprisionando a possibilidade de libertar a sociedade no que é melhor da sua criatividade da sua contribuição para a sustentabilidade porque nós aprendemos uma lógica do exercício político que já se mostrou falido essa visão de coalizão partidária essa visão estreita de coalizão de aparelhamento da relação do executivo com o legislativo tudo isso precisa mudar nós precisamos de um governo uma administração transversal com outro grau de diálogo outro grau de transparência outro grau de confiança na relação com a sociedade civil e a sociedade civil sobretudo vendo o poder público não como a origem da solução mas aquele que executa as soluções que estão sendo construídas pelo conjunto da sociedade e não são poucas são muitas essas são algumas das ideias que eu gostaria de ver no próximo governo fosse quem fosse aquele que virá a ser eleito eu acho que qualquer um que virá a ser eleito nessa cidade tem que ter um compromisso umbilical com essas questões precisa fugir dessa lógica que está nos aprisionando e nós precisamos nos libertar para uma outra visão de política de sociedade e finalmente de qualidade de vida para todos eu super agradeço o trabalho da rede das cidades sustentáveis é precioso Erundina você eu o Dória nós somos privilegiados por termos essa qualidade do trabalho da sociedade civil sistematizada alimentando os nossos programas caberá a nós para candidatos e depois candidatos e depois aqueles que vierem ser eleitos executar isso e ter a coragem de romper com essa lógica que nos aprisiona do que nós temos de melhor muito obrigado muito obrigado vereador Ricardo Yang candidato a prefeito pela rede de sustentabilidade quero chamar agora então representando o candidato João Dória pelo PSDB Marcos Campagnoni você prefere isso bom dia a todas e a todos é uma imensa alegria participar desse encontro para firmar os compromissos com os programas cidades do esporte e cidades sustentáveis representando o nosso pré-candidato pelo PSDB o empresário João Dória que me honrou com essa representação quero cumprimentar o Odede o Maurício Azuleica toda a equipe da Rede Nossa São Paulo dizer da nossa admiração respeito reconhecimento pelo extraordinário trabalho realizado há quase dez anos pela nossa cidade e também por outras cidades brasileiras quero saudar os pré-candidatos aqui presentes o Ricardo Yang que simboliza toda essa plataforma das cidades sustentáveis e a sempre prefeita Luiz Erundina que quando prefeita criou já um paradigma de como deve ser a relação do executivo com o legislativo e tem toda a nossa admiração e reconhecimento quero também cumprimentar a Daniela Castro e Ana Moser do Atletas pelo Brasil quero dizer que eu trouxe aqui as duas cartas compromissos assinadas pelo nosso candidato João Dória o João Dória ele conhece bem a plataforma do Atletas pelo Brasil assim como os objetivos do desenvolvimento sustentável e foi muito confortável para ele assinar e assumir esses compromissos e recomendar a equipe do programa de governo que assumam essas propostas e o guia da gestão pública sustentável como uma referência para a elaboração do nosso programa de governo eu faço essa representação aqui do João Dória porque estou ajudando na formulação do conteúdo da sua plataforma e com a elaboração do programa de governo e eu também quero dizer que São Paulo pela sua importância econômica demográfica estratégica para o nosso país tem que necessariamente assumir esse compromisso com a gestão pública sustentável implantar boas práticas e ser referência ser modelo para outras cidades brasileiras e também para outras localidades do planeta não só o nosso candidato João Dória como toda a nossa equipe todos os candidatos vereadores pela nossa chapa deverão assumir este compromisso temos aqui presente Aline Cardoso que já faz já vem trabalhando com os objetivos do desenvolvimento sustentável na sua plataforma nós conferimos uma importância enorme ao programa de governo não só porque apresenta as diretrizes para o rumo da cidade a visão que o candidato tem da cidade os seus problemas e propósitos e soluções como já sinaliza como será a gestão e é a principal referência tanto para a elaboração do plano de metas que deve ser apresentado logo no início da gestão como para a elaboração do plano plurianual de investimentos então para o período 2018 2021 e além de ser um compromisso moral é um imperativo legal porque o programa deve ser protocolado registrado no TRE nós estamos trabalhando o programa de governo como um processo de construção coletiva com a participação de especialistas formuladores de políticas públicas e também ouvindo pessoas que representam organizações da sociedade civil sindicatos movimentos e a população em geral nós estamos trabalhando em duas dimensões uma setorial definimos 20 temas como hipóteses de trabalho como ponto de partida e estruturamos então os 20 grupos de trabalho e já então adotando como referência o guia da gestão pública sustentável e trabalhamos também na dimensão regional com reuniões em várias regiões da cidade para ouvir lideranças sociais empresariais comunitárias sobre os problemas da região e da cidade bem como as propostas de solução sábado passado estivemos pela manhã em São Mateus hoje à noite estaremos em Santo Amaro são encontros onde o nosso candidato pouco fala e mais ouve aqueles que vivenciam no dia a dia os problemas que desejam que sejam resolvidos pelo poder público e é muito interessante essa dinâmica que já fazemos aí há pelo menos umas três décadas desde que o ex-governador Franco Montoro inaugurou essa prática na casa da Mário Teodora e não é por outra razão que instalamos o centro de estudos André Franco Montoro para sediar as atividades relativas ao programa de governo e também instalamos o auditório Mário Covas para que os vários grupos discutam intersetorialmente e formulem as propostas de forma transversal é muito importante ouvir a população embora por exemplo as pesquisas que temos indicam que a saúde deve ser talvez a prioridade das prioridades assim como a segurança a questão da mobilidade mas quando nós ouvimos a população nesses encontros regionais é interessante constatar como a questão do lazer da recriação das atividades esportivas e culturais emerge com muita força porque a população tem a sabedoria de saber que essas práticas esportivas culturais de recriação elas contribuem muito para a melhoria da qualidade de vida muito para a saúde afastam os jovens das drogas e ajudam a reduzir a violência e a criminalidade na nossa cidade eu acho que todos nós que representamos os candidatos ou os candidatos devemos agradecer muito essa disponibilidade das propostas das plataformas do atletas pelo Brasil e das cidades sustentáveis para aqueles que têm a responsabilidade de trabalhar com o programa de governo é uma ajuda muito valiosa muito preciosa eu diria que é um bom trabalho já como o Ricardo Yang bem disse já temos praticamente um programa pronto mas evidentemente cada partido cada candidato tem a sua visão de mundo também assim como as pessoas que neles acreditam e devemos então também dar a nossa forma de ajustar essas plataformas aí a nossa visão de mundo eu vou discorrer muito brevemente sobre alguns pontos que se relacionam com a plataforma inicialmente a questão da governança que para nós representa a necessidade de elevarmos a capacidade de implementação das políticas públicas com as quais estamos nos comprometendo nesse evento de hoje com relação as condições administrativas da máquina precisamos investir cada vez mais na profissionalização na qualificação permanente dos servidores e gestores e estimular o capital social e o voluntariado que representam uma capacidade instalada que tem na cidade além da capacidade instalada da própria prefeitura então nós vamos reestruturar a forma como a prefeitura está organizada e transformar as subprefeituras em prefeituras regionais vamos empoderar as prefeituras regionais aprofundar a descentralização uma das bandeiras do Franco Montoro que nos referencia vamos criar em cada prefeitura regional o poupa-tempo municipal e também unidades do empreenda SP para gerar oportunidades de trabalho estimular o empreendedorismo digital empreendedorismo popular de acordo com as vocações em cada região da nossa cidade para sim contribuir para reduzir as desigualdades no território relativamente as condições financeiras vamos aumentar a capacidade de investimento fazendo parcerias com a iniciativa privada e com as organizações representativas da sociedade e vamos investir muito em mecanismos institucionais adequados e expeditos para implementação de projetos em parceria público-privada pois a sociedade hoje assim os demandam não vamos contemporizar com desperdícios de recursos públicos austeridade será a nossa marca na gestão dos recursos e o terceiro aspecto da governança que se refere então a trazer a sociedade mais próxima da gestão a governabilidade a relação da prefeitura com a câmara municipal e a prefeita Luísa Erundina nos deu já um paradigma de como deve ser construída essa relação com transparência harmonia sem subserviência de negociatas de qualquer natureza então nós vamos trazer a sociedade cada vez mais próxima da prefeitura seja fortalecendo os conselhos seja na disponibilização transparência das informações na avaliação das políticas públicas dos impactos na vida das pessoas e daí a enorme importância de trabalharmos com indicadores que vão iluminando o rumo durante a gestão aliás os quatro pilares da nossa gestão será democracia participação eficiência e inovação no eixo da gestão local para sustentabilidade então nós vamos trabalhar orientando pelas metas na busca de resultados mais uma contribuição que a rede nossa São Paulo traz para a gestão da nossa cidade o João Dória como empreendedor trabalhador incansável trabalha dessa maneira com metas e perseguindo os resultados monitorando as metas e vamos também implementar uma infraestrutura ética para os servidores gestores e fornecedores aí boas práticas que conhecemos em Chicago em Austin e que vale a pena também ser implementadas aqui na nossa cidade com relação ao planejamento um outro deixo que eu queria comentar nós temos muitos planos em vários setores o plano diretor estratégico trouxe avanços consideráveis para termos uma cidade mais justa e sustentável para tratarmos a questão da mobilidade gerenciando a demanda e reduzindo o impacto dos poluentes na nossa qualidade de vida e na nossa expectativa de vida está hoje em andamento a elaboração do plano diretor metropolitano ou como dispõe o estatuto da metrópole o plano de desenvolvimento urbano integrado um imperativo dessa lei aliás uma iniciativa da emplaza de 2003 quando lá presidimos a própria emplaza coordenou recentemente a implantação do plano de ação da macro metrópole definindo os grandes eixos de transformação no território um dos três principais eixos é o da sustentabilidade então já com uma carteira de projetos e previsão de recursos mas o que eu quero dizer é que nós temos bons planos para referenciar a gestão o grande desafio que temos é o desafio da gestão e temos plena convicção da capacidade de gestão do nosso candidato da sua capacidade de liderar uma boa equipe de governo de inovar e realizar as parcerias necessárias para aumentar a eficiência e direcionar o investimento privado para o interesse maior da coletividade do povo paulistano relativo ao eixo da educação para sustentabilidade além de ampliarmos e melhorarmos as atividades esportivas nas escolas nós vamos trabalhar a sustentabilidade na grade curricular nós vamos investir na formação do caráter para formarmos bons cidadãos assim vamos trabalhar com as crianças noções de sustentabilidade noções de solidariedade de justiça de respeito com as pessoas e com o meio ambiente noções de ética para termos então cidadãos exemplares nas próximas gerações nação local para a saúde é uma cidade sustentável é praticamente sinônimo de cidade saudável a saúde será o foco das políticas públicas os recursos são insuficientes mas vamos estimular meios saudáveis de vida nos encontros que temos tido com as pessoas nas várias regiões da cidade nós temos percebido que o cidadão deseja conversar com o médico e como no modelo agentes de saúde da família vamos criar um programa itinerante com as equipes visitando as casas em todos os distritos começando pelos mais periféricos nesse anel de precariedade que temos circundando o centro expandido de São Paulo estamos estudando a criação de centros de promoção à saúde ao lazer conjunto de equipamentos e profissionais de promoção à saúde que estariam à disposição das pessoas para avaliação das condições de saúde e os devidos encaminhamentos e nessas áreas os espaços sendo adequados para propiciar atividades recreativas esportivas e de lazer às pessoas em geral é fundamental as ações mesmo as ações mais simples de zeladoria para melhorar a autoestima das pessoas então binômio embelezamento da cidade promoção da saúde a gestão na saúde deverá priorizar os mais pobres a saúde tem que chegar ao povo como já estou recebendo o sinal de que o tempo está acabando eu vou encurtar minha fala e dizer apenas que o nosso programa de governo será um compromisso com o desenvolvimento humano e sustentável da nossa cidade o conjunto de políticas públicas que iremos propor enfatiza o cidadão como foco da ação governamental vamos trabalhar para que nossa cidade seja cada vez mais um lugar prazeroso e seguro para as pessoas viverem felizes e realizarem as suas atividades as ações que estamos estudando objetivam apoiar e aumentar a capacidade das pessoas de se realizarem e de concretizarem seus sonhos e de serem protagonistas na construção de um mundo melhor para todos muito obrigado quero lembrar que ao final nós vamos convidar os candidatos a entregar a carta assinada ou assinar a carta aqui junto ao Oded e a Ana Moser quero agora chamar para sua manifestação a deputada federal Luísa Irundina e candidata pelo PSOL à Prefeitura de São Paulo Bom dia a todas a todos eu quero saudar aqui a direção e a equipe da rede Nossa São Paulo e saudar os presentes essa primeira iniciativa que vem pelas mãos da Nossa São Paulo na perspectiva de um evento extremamente importante no país e particularmente em cidades como São Paulo que é uma nova eleição uma nova disputa política na maior cidade do país uma das maiores cidades do mundo numa realidade de crise profunda que o país vive hoje eu quero saudar o vereador Ricardo Yang cumprimentá-lo pelo seu mandato moderno avançado comprometido com a qualidade de vida desta cidade cumprimentar o representante do João Dória não o temos ainda como gestor público mas vamos se chegar lá ele ou eu ou algum outro candidato nós teremos não só que responder a compromissos assinados nesse momento previamente é fácil assinar um documento uma carta ou duas cartas como vamos fazer agora sobretudo porque elas vêm chanceladas pela sociedade civil expressa com muita qualidade por essa entidade que tem prestado um trabalho uma contribuição extraordinária aos gestores públicos municipais no Brasil contribuindo para a formação de uma nova cultura político-administrativa e na formação dos agentes públicos não só os detentores de mandato mas os cidadãos e cidadãs que é quem são os detentores do poder numa coletividade ou numa sociedade não é uma pré-candidata que vai sobrescrever ou vai assinar essas cartas e dizer que elas serão cumpridas porque não vai depender simplesmente de um indivíduo de uma pessoa mesmo se essa pessoa for a ela delegada o poder popular que é aquele que é o poder originário que é a cidadania que expressa a real realidade de uma cidade eu vou levar esses compromissos me comprometo me comprometo pessoalmente e implementá-los se chegarmos lá mas sem antes consultar a cidadania paulistana não tenho um programa pronto nem vou ter porque um programa pronto nem sempre se viabiliza frente às condições objetivas concretas que um gestor encontra à frente de uma administração sobretudo do porte de uma administração de uma cidade de 11 milhões e 500 mil habitantes numa região metropolitana de mais de 30 milhões de habitantes e num país da dimensão do nosso e vivendo uma profunda e multifacetada crise cujo impacto cujos efeitos se fazem sentir de forma aguda é nas cidades onde vivem as pessoas onde o desemprego acontece onde as demandas são reprimidas onde a perda de qualidade de vida se dá de forma insuportável nenhum programa por mais bem construído que ele seja por mais responsabilidade de quem o apresente tenha sobre ele se ele não vem banhado do crivo que a cidadania deve fazer a respeito desse programa ou desse ou aquele programa que deve ser mais do que um programa para ser executado em quatro anos não se planeja uma cidade do Porto de São Paulo para quatro anos ou mesmo para oito anos imaginando reeleições mas tem que ser pensado numa perspectiva de décadas são metas estratégicas e temos uma agenda a agenda 2030 que pode ser um marco a partir do qual se repense São Paulo nessa perspectiva histórica de tempo que vá para além de um mandato ou de dois mandatos e isso não pode ser feito individualmente ou mesmo por um partido ou mais que eventualmente se ali a esse projeto mas ser um projeto da cidade com a cidadania comprometida com ele refletindo a diversidade dos diferentes pedaços dessa cidade essa cidade não é uma única cidade é uma cidade de no mínimo 32 cidades que são as que são as divisões é a divisão administrativa das subprefeituras cada subprefeitura é uma grande cidade com diversidade com pluralidade com deficiências com desigualdades com potencialidades um programa pensado genericamente para São Paulo não vai funcionar vai depender do poder popular vai depender da adequação desse programa às realidades regionais o poder terá que ser dividido não é só descentralizado tem que ser devolvido ou dividido ou compartilhado com a fonte do poder que é o poder popular é as regiões que tem que ter autonomia independência e os meios necessários para planejar a cidade a partir do seu pedaço a partir de sua região tem que dispor de autonomia do planejamento planejamento orçamentário e tem que ter autonomia e condições para fazer a gestão financeira daquela pequena ou grande ou média cidade que são as administrações regionais eu hoje como pré-candidata com a experiência de 27 anos atrás o que eu tenho claro que o que subsiste o que garante praticidade o que garante que se é possível se comprometer é com o modo de gestão é o método de gestão não falo de governo honesto de governo competente isso independe do compromisso político e ideológico de quem esteja fazendo esse governo eu falo de governo que governa com o povo que distribui e divide o poder com o povo a meu ver o que distingue um governo dito progressista ou menos progressista de direita ou de esquerda conservador ou moderno é o método de gestão não é nem a honestidade não é nem a ética porque honestidade e ética é um pressuposto não é qualidade muito menos de um gestor público tem que ser um governo radicalmente democrático um governo com efetiva participação da cidadania e o trabalho da rede de São Paulo e a competência que eles vêm demonstrando nesse trabalho persistente permanente junto às gestões municipais é exatamente isso é garantir sustentabilidade na forma de governar é admitir o estímulo e a consolidação de uma cultura política administrativa que não que não que não que não que não que não permita a descontinuidade das realizações não dessa daquele governo mas as realizações da sociedade civil organizada junto com o poder oficial com o poder do Estado mas convivendo certamente de forma absolutamente complementar na gestão de uma coletividade de políticas públicas que expressem a diversidade que expressem a realidade desigual numa cidade como a nossa e aí a questão econômica tem que estar no foco do debate ninguém aqui falou na crise econômica que o país vive e que está provocando queda de arrecadação na cidade o plano de metas aliás a lei de diretrizes orçamentárias para 2017 na cidade de São Paulo está prevendo uma perda de 3 bilhões e 500 milhões de reais portanto a prefeitura vai ter a menos em 2017 um recurso inferior a o que dispõe hoje ou disporia hoje em 2016 em São Paulo e isso decorre da política econômica que é nacional não é municipal e São Paulo o registor em São Paulo um prefeito ou uma prefeita de São Paulo tem que ser além de um bom gestor um bom administrador um competente administrador ele tem que ser uma liderança política para influenciar as políticas do país essa aqui não é qualquer cidade e eu não vejo gestores e prefeitos e prefeitas dessa cidade exercendo esse poder político de uma liderança política da maior cidade do país é preciso portanto influenciar a política a questão financeira a questão econômica do país haja vista a dívida pública temos que nos comprometer também com politicamente com a negociação da dívida pública não só do município com a política pública do país em 2015 mais de 500 5 milhões de reais foi o quanto se pagou de juros da dívida pública brasileira o problema econômico do Brasil é a forma como se administra ou não se administra a dívida pública do país e essa dívida pública no município de 46 bilhões e já foi renegociada este ano absolutamente não se estabelece uma perspectiva de mudança a não ser com a força política dessa cidade e a força política dessa cidade não está no prefeito ou na prefeita mas está na cidadania organizada politizada ativa e participante para que São Paulo influencie os destinos do Brasil e para que São Paulo acerte acerte seus compromissos com os excluídos dessa cidade você pega a renda per capita destinada desigualmente nessas regiões pegando dois exemplos extremos Piéros tem 140 reais de renda per capita a cidade de Tiradentes tem 80 reais de renda per capita enquanto isso não se reverter não dá para dizer que vamos conseguir uma cidade sustentável onde todos os direitos sociais humanos serão atendidos ou respeitados em todas as suas dimensões e qualidades é preciso enfrentar o problema da cidade a sua gestão e a disputa de poder nessa cidade politicamente articulada com a realidade nacional uma realidade de crise profunda e de instabilidade institucional não podemos fazer de conta que não está acontecendo nada no país está acontecendo um golpe no país está acontecendo uma instabilidade institucional e política no país e isso tem fortes profundos e definitivos impactos e repercussões sobre a vida dessa cidade eu tenho conversado com muita gente esses meses com grupos de pessoas dos mais diferentes segmentos e a preocupação deles por mais que haja demandas reprimidas por mais que haja desigualdade no tratamento dos direitos sociais na cidade mas o que está preocupando de fato o que está constrangindo as pessoas o que está deixando preocupadas e mais que isso infelizes é a crise política institucional que vive o país e São Paulo o seu gestor o seu prefeito inclusive o atual não pode ficar omisso não pode ficar indiferente achar que vai resolver os problemas do âmbito de São Paulo São Paulo é mais do que o município São Paulo é mais do que a região metropolitana São Paulo é a maior cidade desse país e como tal tem uma responsabilidade política e tem uma possibilidade uma capacidade de mobilizar as potencialidades da cidadania dessa cidade inclusive os que estão na midoria cujos privilégios se reproduzem a partir desse modelo de economia que o país adota e que tem reflexo e adotado também no município é disso que se trata vou assinar com muito entusiasmo e convencida da importância dessas propostas como referência para construirmos a cidade e o seu futuro mas isso com uma profunda e radical articulação com a cidadania dessa cidade dos que vivem embora e constroem São Paulo para tornar essa cidade a cidade de todos uma cidade onde a mobilidade seja assegurada para que outros direitos sejam acessados por todos os cidadãos paulistanos era isso Odede parabéns pelo trabalho de vocês Maurício continue desse jeito porque vocês estão construindo o futuro provavelmente o próximo governo ainda não tem as melhores condições para dar efetividade e eficácia aquilo que vocês nos propõem mas certamente vão servir de referência para que a gente ajude o povo a se ajudar ajudar a fazer com que o povo se perceba como um poder real e que se organizado politizado consciente dos seus direitos e seguros da sua força a gente vai mudar não só São Paulo a gente vai mudar o Brasil para sair da crise e construir um novo tempo que é isso que o povo quer obrigado a todos até uma próxima oportunidade quando estaremos juntos repensando a nossa cidade quero chamar então o candidato vereador Ricardo Yang o Marco Campagnoni o Oded e a Ana Moser para receber as cartas compromissos quem já trouxe assinado ou para assinar pessoalmente então vamos seguir a mesma ordem chamar então o candidato Ricardo Yang bom Ricardo está aqui a carta está aí Maurício a carta está aí a carta está aí a carta está aí Obrigado. Por gentileza, então, representando o candidato João Doria, Marco Campagnoni. Obrigado. Beleza, então, a candidata Luísa Erundina. Obrigado. Obrigada. 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 Bem, agora teremos as considerações finais, muito rapidamente, de cada um dos candidatos, após a assinatura da carta, e logo na sequência, a Direção Nacional do PSOL pediu para dar um recado muito breve sobre comunicação. Por favor, Ricardo. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de assinarmos esses compromissos. Eu acho que esses compromissos, sobretudo, estabelecem o tom da discussão sobre a sustentabilidade em todas as candidaturas. E me parece que, das três falas aqui colocadas, há bastante clareza de que ninguém isoladamente, seja um partido, seja um candidato, seja uma coligação, conseguirá dar todas as respostas que a cidade precisa e, seja quem vier a governar a cidade, precisará fazer isso em parceria com a sociedade civil organizada, uma agenda e numa agenda e numa pauta orientada e convergente para a sustentabilidade. Não há saída por uma cidade que não regenere seus serviços ambientais, que não regenere seu tecido social e que não consiga qualidade de vida e prosperidade. Esse é o desafio, não dessa eleição, mas para a próxima década. Muito obrigado. Marcos Campagnoni. Quero agradecer, então, à Rede Nossa São Paulo, aos candidatos, Ricardo Young, à Luísa Irundina e a todas as entidades, todos vocês que representam as entidades, por esta oportunidade e, mais uma vez, então, reafirmar os nossos compromissos com as duas plataformas aqui apresentadas e dizer que o governo voltado para o desenvolvimento sustentável é o governo que requer este protagonismo e o controle das ações pela sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Luísa. Eu quero agradecer e saudar, mais uma vez, a iniciativa da Rede Nossa São Paulo, agradecer a participação do Young e do representante do João Dória. Esperemos que, numa outra oportunidade, os outros pré-candidatos se dignem a atender uma demanda da sociedade. Precisamos conhecer previamente as candidaturas, os candidatos, as propostas que, eventualmente, eles tenham a apresentar, para que passem, desde já, pelo crivo de cidadãos e cidadãs que constroem essa cidade. Eu repito, não basta ter programas muito bem construídos, tecnicamente perfeitos e modernos, se isso não vem banhado da realidade, que quem vive a realidade e sabe o que ela significa e o que é necessário para mudar essa realidade é quem a vive, quem a constrói, que são os cidadãos e cidadãs paulistanos. Obrigado a todos. A nossa tarefa está lançada e vamos estar à altura dela, porque é um imperativo histórico que o país, junto com São Paulo e São Paulo com o país, saiamos melhor depois desse embate, dessa disputa e de um novo tempo para a nossa cidade e para o nosso país. Muito obrigada. Marcelo Aguirre, por gentileza, rapidamente, sua comunicação. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos e a todas. Eu sou da direção municipal do PSOL, falo aqui em nome do partido. Nós estamos lançando, no dia de hoje, uma campanha democrática pelo direito da nossa candidata Luísa Erundina participar dos debates de TV e de rádio. A legislação eleitoral que sofreu alteração recentemente no Congresso Nacional, depois foi sancionada, capitaneada pelo ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que dispensa considerações, ela estabeleceu critérios restritivos e mesmo candidaturas programáticas que têm muito a contribuir para o debate, para a cidade, para o enriquecimento da cidadania, como da nossa companheira Luísa Erundina, não estão contempladas com esse direito. Nós achamos que é fundamental que isso seja garantido para que a pluralidade esteja assegurada e, naturalmente, nós queremos aqui pedir o apoio do representante da candidatura do João Dória e também do vereador Ricardo Yang, da rede, para que subscrevam esse pedido junto conosco, para que assim a gente possa ter uma voz a mais nesse debate e para que todos nós saímos ganhando com isso, a cidadania e a cidade de São Paulo. Muito obrigado. 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 Para encerrar agora, Ana Moser e Odete. Bom, obrigada, deputada Luísa, vereador Ricardo Yang e representante do Dória. A gente agradece muito a participação e esperamos realmente que as outras candidaturas também tomem conhecimento de todo esse conjunto de metas que, na verdade, são posicionamentos da sociedade e que também dêem invasão a isso e ajudem a fortalecer esse movimento. Mas aos que estão aqui presentes, a gente agradece muito, são hoje os primeiros porta-vozes aqui da cidade e, bom, é uma boa caminhada aí a todos e que a gente passe por essa eleição de 2016 como um capítulo a mais no nosso amadurecimento democrático. Obrigado. No mês de agosto deste ano, nós pretendemos fazer um outro encontro com os candidatos no âmbito do lançamento que nós vamos fazer da avaliação do mapa da desigualdade na cidade de São Paulo e do plano de metas. Como vocês sabem, nós desenvolvemos o mapa da desigualdade na cidade de São Paulo que mostra as diferenças entre os indicadores dos diversos distritos da cidade. São números alarmantes e vergonhosos da desigualdade na cidade de São Paulo que, do nosso ponto de vista, está na origem dos grandes problemas da cidade. E, nesse evento, em agosto, a gente vai avaliar se a desigualdade na cidade de São Paulo nesses últimos quatro anos aumentou ou diminuiu. Também nós vamos olhar os indicadores. E é uma metodologia que nós fazemos para poder avaliar qualquer gestão baseada em números objetivos, em considerações, para que a cidadania, como foi dito aqui, exerça seu papel de acompanhamento da gestão municipal. Também nós vamos fazer uma avaliação do cumprimento do plano de metas, que foi uma conquista da cidade, o plano de metas, e onde nós vamos também dar oportunidade para a prefeitura atual para fazer suas considerações sobre a evolução dos indicadores da desigualdade e a evolução do plano de metas. E vamos chamar os candidatos, naquela época serão já os candidatos, para fazer suas considerações, para, de novo, expor suas ideias, não só focados na questão das metas que a São Paulo deveria ter e quais são as prioridades da cidade de São Paulo, mas também o enfrentamento da desigualdade, que é um dos imperativos éticos, morais, inclusive pragmáticos, de uma cidade como a cidade de São Paulo. Então, já convido de novo vocês, vão convidar todos os candidatos, vão ver quem vem, quem não vem, acho que isso também faz parte da avaliação de todos vocês, de toda a cidade, e quero agradecer profundamente ao Ricardo, ao Marcos, e ao Luísa Herondina, por terem vindo aqui, dar uma satisfação à cidade, dar uma satisfação a todos, e a vocês, especialmente, que vieram aqui, que têm dado todo esse apoio, tanto à rede de nosso São Paulo, como a Atletas pelo Brasil. Atletas pelo Brasil, quero dizer a vocês, que é uma iniciativa inédita mundialmente, onde esportistas de renome, usando seu capital de convocação, de dar voz, de serem ouvidos, colocam todo esse patrimônio a serviço da cidadania. Realmente, é uma iniciativa inédita mundialmente, e muito importante, e muito louvável, foram muito importantes, por exemplo, quando foi aprovada a Lei das Metas, a mudança da Lei Orgânica do município, onde seu poder de convocação, seu poder de convencimento, ajudou muito os vereadores da cidade de São Paulo a aprovar a Lei das Metas. Então, Ana Moser, ídolo e todos. Muito obrigado a todos, e acho que todo mundo, eu acho que todo mundo, como eu, sai daqui mais esperançoso em relação ao nosso país. Uma esperança tão necessária para todos nós nos dias de hoje. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. E aí